Gente que quer levar pra você fazer coisas boas pra sua família. Vem cá, doutora Erika, então vamos falar de coisas boas pro povo, não é isso? Muito obrigada. Prazer. Prazer estar aqui com você, viu? Doutora, hoje nós vamos falar então de... Como se aposentar mais cedo e com uma aposentadoria melhor, com salarião perto da Previdência. 7.786. Oxi, eu quero esse dinheiro que eu nunca mais quero olhar na tua cara, Pelinha. Eu vou pegar esse dinheiro e vou sumir. Doutora, como é que faz pra ganhar esse dinheiro aí? Bom, muitas pessoas querem se aposentar, não sabem quando. A aposentadoria, depois da reforma da Previdência, é concedida aos homens com 65 anos e às mulheres com 62. E é feita uma média de toda a vida desse trabalhador. E se a pessoa se aposentar, às vezes com a aposentadoria especial, não tem aquele fator, aquele que corta metade do salário da pessoa, né? Recebe 60%. Então, a primeira coisa pra pessoa se aposentar mais cedo e com a melhor renda e fugir dessa idade, que é 65 anos, é a pessoa comprovar que trabalha em atividade especial. As pessoas que comprovam que trabalham em atividade especial, se elas comprovarem 25 anos trabalhados, elas, antes de 2019, elas podem se aposentar com qualquer idade. E se não for tudo especial, elas podem se aposentar aí, as mulheres com 57, os homens com 60 e muitas vezes com renda integral. A minha dica para ter uma boa aposentadoria é contribuir pelo teto da Previdência Social, que ele... Quanto é hoje, Doutora? 7.786. Aí paga quanto? 20% da 1.557,20. É um pouco puxado. Mas nós, advogados, podemos fazer um planejamento, porque muitas vezes a pessoa não sabe se convém... Às vezes paga esses 1.557, não adianta nada. Tem que fazer o cálculo, nós temos uma planilha de cálculo, que é própria do advogado previdenciarista. Nós sabemos que se você pagar esse teto, com quanto você se aposentará. Entendi. Então, o pessoal... Ah, mas eu não sei como é que faz isso. Tem que procurar um advogado que está nesse caminho e sabe agilizar isso, né, Doutora? Não. Hoje, o cidadão não pode tomar nenhuma decisão relativa à aposentadoria sem uma orientação correta. Acaba perdendo dinheiro, né? Perde dinheiro. E tem muita gente que, às vezes, tem esse direito e não sabe ir ganhando menos, né? E mais apertado do que girafa no porão aí. Como é que faz? É. Costumo ver pessoas que se aposentariam aos 65 anos, que nós conseguimos adiantar em até 15, até 20 anos tem casa. Até 20 anos? É. Consigo aposentadoria para muitos homens que começaram a trabalhar mais cedo. Um exemplo, um exemplo. Um exemplo. O seu Gerson, ele vai lembrar de mim. Ele tem 45 anos e ele começou a trabalhar com 13 anos de idade lá na fazenda. E trabalhar na zona rural antes de 1995, todas as pessoas que trabalharam é atividade especial. Então, eu ganho esta aí. E como é que eu faço para provar isso? E depois disso, ele virou tratorista. Como é que eu provo isso? Que o trabalho rural? Não, é como é que eu provo? Porque a pessoa vai provar que ele começou a trabalhar lá com 13 anos de idade. Ah, isso é simples. Para mim, já ficou simples. Você tem todo um caminho lá, né? Geralmente, o pai dessa pessoa trabalhava e tinha registro. Eu pego o registro do pai, reúno, às vezes, uma prova do irmão mais velho. E com isso, eu consigo fazer a prova. Isso é uma coisa corriqueira que a gente faz todos os dias. Ah, bom. Parabéns, sucesso. Espero que você volte mais a vez. Porque é muito interessante isso. Tem muita gente que tem oportunidade aí. E se você quiser saber mais detalhes, a doutora Érica está aí à disposição. Não é isso, doutora? Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Muito bem. Doutora Érica, legal, hein? Legal. Agora, o Pelinha que começou a trabalhar, os 30 Pelinhas, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vem comigo.